Abra sua Bíblia nesse momento irmão, Bíblia de Gênesis capítulo 37, versículo 29 até o versículo 35, nós vamos ler, é um texto bem conhecido, a Bíblia nos diz assim, tendo Rubem voltado a cisterna, eis que José não estava nela, então rasgou as suas vestes, voltando a seus irmãos, disse, não está lá o menino, e eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode, e o molharam no sangue, enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai, e lhe disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu, e disse, é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, e se singiu de pano de saco, e lamentou o filho por muitos dias, levantaram-se todos os seus filhos, e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado, e disse, chorando, descerei a meu filho até a sepultura, e de fato, o chorou seu pai. Amém, irmãos? Podem sentar, queridos. Glória a Deus. Meus irmãos, eu estava, essa semana, conversando lá em casa, eu estava, a Amanda, a Taina estava lá, e estávamos conversando sobre a Bíblia, e começamos a meditar em algumas coisas que às vezes a gente imagina Deus, né? Às vezes a gente faz uma imagem de Deus, assim, que não consegue ver a gente chorar, por exemplo, a gente triste com alguma coisa, que não consegue ver a gente conviver com algo que não está dando certo, às vezes a gente aprende sobre um Deus que, quando vê a gente esbarrando em alguma coisa que não funciona, parece que todas as horas que isso acontece, a gente imagina um Deus que tem que fazer alguma coisa, que tem que falar alguma coisa, que tem que responder alguma coisa, que tem que dizer alguma coisa, parece que nós temos uma necessidade de um de um Deus que, sempre interagindo conosco, sempre interagindo com as nossas necessidades, interagindo com as nossas crises, interagindo com os nossos problemas, desde que, irmãos, Deus se relaciona conosco, por intermédio de algo que se chama fé, muitas coisas não funcionam de uma forma assim tão fácil de compreender na mente humana, por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus amou Jacó e aborreceu Exaú, no mesmo texto, se você ler, vai estar escrito assim, como que Deus pode ter amado alguém que não fez nada, e ter aborrecido alguém que também não fez nada e daí a explicação de Romanos é, está escrito, o Senhor terá misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia, e não terá misericórdia de quem ele não quiser ter misericórdia, pastor, porque o próprio texto pergunta, então Deus foi justo para com Jacó? Não, porque Deus está acima de qualquer julgamento humano, Deus está acima de qualquer mente que consiga relacionar Deus com justiça ou injustiça, Deus está muito acima disso, porque a visão dele do que é justo e do que é injusto é muito superior a nossa visão destas coisas, e é interessante irmãos, nós paramos para pensar, e isso foi o que eu refleti lá, ei, Deus não vai te avisar de tudo, Deus não vai falar para você tudo sobre a vida, tem coisa que ele vai te dar uma pincelada e dizer o final da história, mas ele não pode mostrar o meio, nós somos pessoas muito difíceis irmãos, se a gente soubesse que o arrebatamento da igreja é daqui uns 10 anos, pode crer, a igreja fica uns 9 anos vazia, no nono ano, aí nós íamos ter uma enxurrada de pessoas aceitando Jesus, buscando batismo com o Espírito Santo, querendo ser renovado, então o dia e a hora, ninguém sabe, porque então você tem que estar preparado todo dia, porque se ele não voltar, nós vamos ao encontro dele, e isso é que importa, o dia não é importante, meus irmãos, às vezes então nós criamos esta imagem, sobre Deus, e o que vamos falar, é, aqui nesse momento do texto que eu acabei de ler, são problemas de uma família, de uma casa, problemas de um irmão com outro irmão, problemas que às vezes parece que são tão simples, mas tem uma coisa irmãos, que às vezes Deus não pode compartilhar conosco, porque tem coisa que se Deus compartilhar conosco, nós estragamos tudo, tem coisa que se Deus revelar a nós, nós estragamos tudo, porque o José era o protegidinho do pai, você imagina se Deus contasse para Jacó, tudo que esse cabra ia passar, ia ter um homem revoltado com Deus, chateado com Deus, então às vezes Deus nos tira do contexto de proteção humana, e diz assim, eu consigo ver tu chorar, e não fazer nada, Deus diz assim, eu consigo ver tu sofrer, e não mover uma palha, porque isso se chama processo, eu não posso fazer o que eu tenho para fazer contigo, se isso não acontecer, então eu tenho que fazer longe do teu pai, porque só eu posso ver você sofrer e não fazer nada, teu pai não vai aguentar, ei, Deus está acima de pai, de mãe, de amigo, de irmão, de irmão, de qualquer pessoa, então deixa eu te dar uma notícia, Deus consegue ver você sofrer sem fazer nada, absolutamente nada, ele fica no lugar dele, porque meus irmãos, eu quero dizer a você uma coisa, tem coisas que são muito superiores ao simples sofrimento, tem coisas que são muito superiores a simples lágrimas que correm nos nossos olhos, tem coisas que são superiores a conquistas, a realizações pessoais, tem coisas que são muito superiores a isto, e é o que nós precisamos entender em Deus, não está tudo no seu controle, não está tudo no nosso controle, se você pensa que sua família, sua casa, seus filhos, sua profissão, seu futuro, seus planos, estão dentro do seu controle, eu tenho uma notícia para dar a você, não estão no seu controle, Deus dá uma movimentadinha em alguma coisa, e tudo muda a rota, tudo muda o rumo, e meus queridos, se nós pararmos para analisar, em alguns textos da Bíblia, parece que eles até tem uma revelação, de que Deus precisava falar tudo, por exemplo, se lemos Amós 3 e 7, diz certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas parece assim que Deus está dizendo, ei, eu não vou fazer nada, sem os profetas saberem, tudo o que eu fizer, os profetas vão estar sabendo, é lógico meus irmãos, que a palavra profética, ela define o rumo, o rumo de uma nação, como decidia o rumo da nação de Israel, como por exemplo, Israel seria cativo, por causa dos seus erros, tinha lá um profeta sofrendo, no meio de, de algo que não existia, de que não havia indicativos para isso, tinha um profeta dizendo, que a nação iria sofrer, que iria ter problemas, que iria ter dificuldades, então Deus estava dizendo, antes de eu fazer, eu vou avisar, antes de eu fazer as coisas, eu vou avisar, mas tem uma coisa interessante, Deus não avisa se isso for atrapalhar os planos dele, se isso for atrapalhar os planos dele, Deus não avisa, em Gênesis 18, 17, a Bíblia diz, disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, o que Deus iria fazer naquele dia? Quantos lembram? A destruição de Sodoma e Gomorra, não é? Aí Deus passou na casa de Abraão primeiro, para bater um papo com o amigo dele, e disse a Abraão, nós estamos indo destruir Sodoma e Gomorra, a destruição teve que esperar um pouco, irmão, por quê? Porque nós gostamos de interferências, nós achamos que Deus não sabe bem o que ele vai fazer, nós achamos que Deus não olhou todas as coisas antes de fazer, aí o Abraão entra numa conversa com Deus, Senhor, espera aí um pouquinho, Senhor, dá um tempinho aqui, Senhor, se tiver 50 justos lá, parece que Deus não contou primeiro, parece que Deus vai lá fazer uma injustiça sobre Sodoma e Gomorra, era o que Abraão, ou era o que Jacó ia pensar, quando visse seu filho sofrer e Deus não fazer nada, é o que você vai pensar, em alguns momentos que algumas coisas estiverem acontecendo e não tiver profeta na sua porta dizendo, filho, eu estou no controle, ei, se Deus não disser para você que está no controle, não quer dizer que ele não esteja, às vezes Deus não quer dizer que está no controle, e pronto, ele quer deixar as coisas acontecerem sem falar nada, e é ele que faz essas coisas, às vezes você pode pensar assim, ah, Senhor, eu precisava dar uma profeciazinha agora, uma profecia agora, ia ajudar bem se viesse, Senhor, nessa hora tão difícil, um profeta bater na minha casa, lá pela meia-noite, chegar com aquele rompante de voz, falando de mistério já na porta, e já entregar aquele recado de arrepiar, seria uma bênção, irmão, ei, mesmo que Deus não falou nada, ele nunca vai perder o controle da sua vida e das circunstâncias, amados, e é interessante, que o Senhor fica conversando com Abraão, e Abraão insistente, dizendo, Senhor, é o seguinte, desculpa, eu vou insistir mais um pouquinho, se tiver 40, vou insistir mais um pouquinho, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, aí ele desiste, porque ele descobriu o que Deus já tinha contado, ei, descubra que antes de Deus fazer alguma coisa, ele primeiro analisou, ele primeiro viu, ele sabe como essa história vai terminar, ele está no controle das coisas, no controle da situação, e Deus vai revelar o que simplesmente não influenciará o curso dos seus planos, ele passou ali, talvez simplesmente, para que Abraão pudesse, mostrar um pouco do que há no seu coração, e eu creio que o Abraão mostrou, agradou a Deus, que foi sua bondade, porque na verdade, eu acho que o Abraão queria mesmo, ele interceder para o Ló, mas como não dava para ir direto no parente, não é? não dava para dizer, Senhor, tem misericórdia do meu, meu sobrinho está lá, mas ele então intercede pela cidade toda, e pede por todo mundo, mas ele esqueceu de um detalhe, irmãos, Deus não condena o justo com o injusto, fica na paz, fica na paz, o Senhor tem controle de todas as coisas, Ele sabe onde você mora, qual o seu endereço, e Ele sabe qual a situação de sua vida, queridos, nos projetos de Deus, nós iremos conhecer o necessário, existe pessoas que querem saber mais do que o necessário, para a sua caminhada, querem saber mais do que precisa saber, querem entrar mais do que é necessário entrar, querem descobrir mais do que é necessário descobrir, e eu quero dizer a você, se Deus não revelou tudo a José, se Deus não revelou tudo a Jacó, é porque isso era irrelevante, é porque isso não iria mudar a história, não iria mudar a circunstância, não iria mudar as coisas, e escute bem, irmãos, imagine só, se Deus falasse da nossa alegria futura, se Deus dissesse, Manassés, lá na profecia, casa cacalinha, porque ela vai te fazer muito feliz, irmãos, tem hora que Deus não diz nada, e você conhece alguém, fica meio desconfiado, será que isso vai dar certo, e vai orando, e vai buscando, e vai pedindo, Senhor, será que esse negócio é de Ti, será que o Senhor está nesse negócio, não é Marcelo, não é Andréia? E Deus fica em silêncio, não diz nada, não fala nada, sabe por que razão? Porque você vai descobrir isso dia após dia, dia após dia na sua convivência, você vai conquistando isso, você vai descobrindo isso, Deus vai se revelando nos propósitos dele, vai mostrando a sua direção, vai mostrando a sua vontade, porque se Deus mostrasse o final da nossa história, se mostrasse cada passo, alguns desmaiariam hoje, se Deus mostrasse tudo que você vai passar, alguns desistiriam hoje, talvez se Deus mostrasse as coisas boas que vão acontecer na nossa vida, nós nos acomodaríamos agora, então Deus prefere guardar para Ele, dizer, lute por cada dia, porque eu vou pelejar pela vida de cada um de vocês, aleluia, às vezes choramos terrivelmente, por situações que nós estamos vivendo, como se elas não fossem se resolver, choramos por enfermidades que aparecem, e não tem um abençoado do profeta para dizer, você será curado meu filho, você será curada minha filha, às vezes choramos, perdemos noites, por causa daquele maldito exame, que deu positivo naquela maldita enfermidade, e Deus se cala, e às vezes não fala nada, e às vezes a gente pensa, será que Deus não me ama? Irmãos, Deus devia amar muito esse cara aqui, porque a nação escolhida dele tem o nome dele, Israel, e desde antes de nascer, o Senhor já havia revelado e dito, eu amo Jacó e aborreço Esaú, era um amor tremendo, só que não confunda irmão, o amor de Deus, o amor de Deus tem alguns mistérios nele, em Gênesis 37,6, ouço este sonho que tive, disse ele, estávamos no campo amarrando feixes de trigo, de repente meu feixe se levantou, ficou em pé, e seus feixes se juntaram ao redor do meu, e se encurvaram diante dele, pouco tempo depois José teve outro sonho, versículo 9, e mais uma vez contou aos seus irmãos, onze estrelas se encurvavam diante de mim, dessa vez contou o sonho, não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu dizendo, que sonho é esse rapaz? por acaso, eu e sua mãe, seus irmãos, viremos a nos encurvar até o chão diante de você? e as vezes a gente prega, tudo poderia ser diferente, se José não tivesse contado o seu sonho? não, eu não vou ficar escondendo os sonhos de Deus, com medo do que as pessoas possam fazer para mim eu não vou ficar guardando os segredos de Deus na minha vida, as coisas que Deus me revela, me fala coisas que as vezes é para compartilhar, principalmente em casa, com a família não, compartilhe mesmo, se houver perseguição, é porque era plano de Deus que essa perseguição viesse se vier problemas, é porque era para esses problemas vir, está dentro do plano mas eu não vou viver uma vida com medo, insegura, não, Deus quer que você pise firme, onde você vai pisar? ei, compartilhe o que Deus tem na sua vida, Deus se encarrega com o conteúdo todo da história e onde essa história vai dar? irmãos, olhe bem, que Ele quando compartilha com seus irmãos a sua história Deus mostrou apenas o final Deus mostra para um menino de 17 anos era a idade dele aqui, 17 anos Deus mostra para ele, dizendo que os feixes dos irmãos dele 11 feixes se encurvaram diante do feixe dele Deus mostra para ele 11 estrelas, o sol e a lua se encurvando a estrela dele 17 anos de idade você acha que esse menino entendia o que estava falando? não estou querendo desfazer de quem tem 17 anos, beleza? mas pelo menos eu sei de uma coisa que ele não tinha consciência de tudo o que estava acontecendo agora você imagina se Deus mostra para ele com 17 anos tudo o que ele iria sofrer tudo o que ele iria passar as coisas que iriam acontecer na vida dele ei, Deus não mostra para nós todas as coisas porque ele quer que você chegue no final da história quando você enfrentar os piores momentos você vai ter maturidade para enfrentar esses piores momentos porque quando chegaram os momentos difíceis da nossa vida nós já fomos treinados para enfrentá-los contar para a família era o mínimo que alguém normal poderia fazer era compartilhar com seus irmãos queridos e é interessante que 37,5 certa noite José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos eles o odiaram ainda mais era um ódio ainda maior pela vida deste moço por causa do projeto por causa do plano de Deus e eu quero dizer a você não importa o ódio que um plano de Deus possa formar em nosso redor mas é melhor viver com ódio ao redor do que viver sem plano de Deus meus queridos é melhor viver com a inveja de algumas pessoas do que viver sem plano sem direção sem nada de Deus na nossa vida então não importa o que Deus fez na tua vida gerou de ruim mas o que importa é que Ele vai gerar muito fruto através da sua vida e não importa o que vai acontecer não importa o que vai acontecer meus amados não podemos servir a Deus com medo temos que servir a Deus com tranquilidade servir a Deus em paz com o coração aberto quanto mais puro nós formos mais Deus vai se agradar de você e de mim quanto mais verdadeiro não carregue com você malícia nas palavras não carregue com você maldade nas palavras maldade nas brincadeiras não carregue em você uma palavra com duplo sentido de falar uma coisa com outra intenção querida pureza de José me admira porque ele conta o sonho sem se preocupar se isso iria atrair pra ele inveja ou coisa dessa natureza ele é puro naquilo que ele está fazendo seja puro em tudo que você for fazer pra Deus porque Deus espera isso de nós Deus espera que nós tenhamos pureza nas coisas que ele fala conosco não havia orgulho neste coração não havia arrogância neste coração meus queridos e eu quero dizer a você não importa o que as pessoas pensem que você está sentindo importa que Deus saiba o que você está sentindo o que te move só Deus é capaz de saber o que move você só Deus é capaz de medir por Deus não avisou a José que aquele dia porque que Deus não avisou ele que aquele dia ele deveria ter ficado em casa quando seu pai disse pra ele em capítulo 37 versículo 13 então Jacó disse a José seus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquém apronte-se e eu o enviarei até eles estou pronto para ir respondeu José irmãos esse moço não sabia que naquele dia a sua vida tomaria um rumo diferente que a sua vida tomaria uma nova direção que aquele dia tudo mudaria pra ele ele entraria por um caminho sem volta sem volta um caminho de decepções um caminho de dificuldades um caminho um caminho de solidão um caminho de momentos difíceis um processo tremendo iniciaria na sua vida naquele dia e Deus Deus não avisou ele se Deus não avisou nada pra você é porque é necessário o que você vai passar o que você vai enfrentar porque Deus irmãos a coisa mais fácil pra Deus é falar com o homem Deus não tem nenhuma dificuldade em falar com o homem quando Deus teve a ausência de alguém ele usou uma jumenta então eu nunca eu nunca irei por uma direção ou por um caminho por falta de um aviso de Deus porque se Deus avisa através de uma jumenta ele pode usar um cachorro ou sei lá o que ele queira usar se ele quiser avisar de fato mas naquele dia ele estava dizendo meu filho eu vou ver você sofrendo demais você vai passar um processo terrível mas eu vou ter que cruzar os meus braços ficar olhando você passar por tudo isso porque é necessário para o grande plano que eu tenho com toda a tua família você tem necessidade de passar por tudo que você vai passar e nessa noite eu estou em uma reunião irmãos em que eu sinto algo profético sobre as minhas palavras eu sinto o Espírito Santo ministrando sobre alguém que está neste lugar e eu quero dizer a você que há um silêncio de Deus para a vida de alguém que está nessa reunião você está em processo não está entendendo mas diz o Espírito para você nessa noite a voz de Deus continuará em silêncio para algumas pessoas porque isto é processo de Deus aleluia queridos e olha só no meio do silêncio de Deus quem fez as coisas certas está pensando Deus não vai dizer nada e quem fez o que era errado está dizendo passou batido tem dois lados sempre haverá dois lados porque no silêncio de Deus dois lados se justificam no silêncio de Deus o errado diz Deus nem ligou para isso aí mas quem sofreu está dizendo cadê a justiça de Deus são perguntas que aparecem na nossa cabeça e é interessante irmãos Deus é a gente nunca vai entender a palavra longânimo se a gente não viver algo que experimente a longanimidade de Deus é bom você desfrutar da longanimidade de Deus quando você erra e Deus espera você consertar mas é muito ruim viver a longanimidade de Deus quando você acerta e Deus demora para te abençoar porque a bênção e as conquistas de José elas estavam presas a um condicional qual era esse condicional? maturidade todas as promessas de Deus na vida de José estavam condicionadas a sua maturidade tem pessoa que quer receber mas não pode porque você não tem capacidade para receber se Deus dá te estraga se Deus entregar você vai você vai simplesmente detonar com algo que Deus vai entregar na sua mão porque tem pessoas que tem dificuldade meu irmão de ser reconhecido tem pessoas que tem dificuldade para receber autoridade não consegue de forma nenhuma receber autoridade porque autoridade na mão de quem não sabe usar vira abuso vira ofensa vira coisa ruim e Deus e Deus não queria um José no Egito decepcionando o seu nome Deus não quer alguém decepcionando o seu nome por essa razão entra no processo e diga Senhor me amadureça do jeito que tu quiser porque eu quero ser bênção nas tuas mãos na vida de alguém porque as vezes eu estou aqui em Jaraguá do Sul cinco anos fez em maio é uma alegria para mim não é? mas não dá para fazer festa porque eu não sei se é alegria para todos não é? eu não posso chamar uma igreja para celebrar cinco anos meus aqui não é? eu acho que é muita prepotência eu achar que todo mundo está feliz porque eu estou há cinco anos aqui não tem pessoa que pode não estar então é uma festa que a gente tem que fazer meio sozinho é só a festa silenciosa obrigado Senhor há cinco anos mas não dá para chamar todas as pessoas e eu quero dizer a você irmãos cinco anos aqui nessa cidade nós aprendemos muitas coisas mas eu não vim aprender tudo aqui tem um processo que foi sozinho eu me lembro que minha mãe Deus levou eu bem para longe da minha mãe que minha mãe sempre foi muito protetora muita coruja assim e Deus me levou para o interior fim do mundo lá dia que minha mãe foi me ver a minha esposa estava junto ela chegou chorando na porta ela chegou para nós chorando e disse meu filho onde é que Deus foi te trazer pelo amor de Deus pega as tuas roupas enfia dentro de uma mala põe dentro do porta da mala desse carro e vamos para casa você não precisa disso aqui está vendo como o pai interfere está vendo como mãe interfere então Deus tem as vezes que tirar a gente de perto de pessoas que interferem você está entendendo o que o Espírito Santo está falando com você? as vezes Deus tem que nos tirar de perto de pessoas que vivem dando opinião que vivem querendo interferir dizendo isso não precisa isso não é necessário quantas coisas na vida de José que alguém diria isso não é necessário isso não precisa irmãos o José poderia ser muito bonzinho muito queridinho mas ele não tinha capacidade para governar o Egito só sendo queridinho ele tinha que aprender a sofrer ser humilhado ser caluniado para ele ter condições depois de entender o sofrimento das outras pessoas porque quem não sofre não entende quem sofre quem não chora não entende quem chora é por isso que as vezes Deus nos leva para longe chora sozinho só eu te vejo chorar não digo nada fico em silêncio e vai aprendendo aí por tua conta eu sinto tão Deus esse negócio aqui aleluia queridos e é interessante Deus não avisou José naquele dia no encontro dos seus irmãos pelo contrário quando José se perdeu no deserto que não achou seus irmãos Deus colocou um homem lá no deserto sabe aquele cara que surge do nada Jair surge um cara do nada como que surgisse na cenareira da cidade deserto não é lugar que se encontrava alguém tão fácil de repente aparece alguém e o José diz você viu meus irmãos não eu vi eles conversando aqui eles disseram que vão ir para Siquem foram para lá não aquilo ali não podia ser alguém daqui eu acho que Deus disse hoje hoje você vai ao encontro do teu sofrimento e eu vou te ajudar aleluia quem sabe Deus está dizendo hoje para ti eu vou te ajudar eu encontro do teu sofrimento porque isso é plano isso é projeto isso é amadurecimento eu preciso trabalhar na tua vida você conhece a história de José queridos José foi vendido como escravo pegaram as vestes dele mandaram para a casa do pai suja de sangue e deixaram o pai imaginar disseram pai nós encontramos essas vestes do teu filho dessa forma suja de sangue é de José e o pai disse é de José por certo um animal feroz o pegou e o devorou e o destruiu e eu vou chorar meu filho a mágoa no meu coração vou enterrar meu filho amado sabe quem era José? filho de Raquel mãe de Benjamim que no momento em que vai dar luz a Benjamim que era Benoni ela diz a parteira pergunta como se chamará o menino? e ela morrendo disse Benoni filho da minha dor e Jacó chega na hora quando ela estava morrendo olha para o menino e diz não, tu não merece esse nome tu não merece esse nome filho da minha destra tu vai ser minha mão direita e a mulher morre era a mulher amada dele ela morre no parto e agora irmãos o filho desta mulher que ele amava morre não tinha como ele ter outro filho desta mulher ele morre ele chora esta dor ele lamenta esta dor eu não sei se em algum momento ele olhou para o céu e disse senhor por que tu permitiu isso o pior do que você ainda chorar a morte de um filho é você chorar a mentira da morte de um filho e tem mais queridos quem está enganado porque quem mentiu ficou convivendo na mesma casa por 20 anos mais de 20 anos convivendo na mesma casa e o Jacó o amadinho do senhor tendo que conviver com aquela mentira como se fosse verdade e nunca nenhum sonho nenhuma revelação nada 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 silêncio total o céu fechou sobre a casa de Jacó ele podia pelo menos ter um sonho para ver a situação dos filhos e do engano que eles tinham provocado mas Deus fechou o céu sobre ele eu quero dizer a você o céu fechado sobre a minha casa não mostra que Deus não me ama não mostra que Deus não tem planos na minha vida as vezes o céu fechado sobre a sua casa é proteção meu irmão é proteção as vezes Deus não te diz nada porque se dizer estraga a história estraga o futuro estraga o amanhã por isso o silêncio de Deus para Jacó era necessário enquanto o silêncio de Deus para Jacó ensinava algo que ensina a nós será que eu consigo conviver bem com um Deus que não responde que não diz nada que não fala porque será que eu consigo adorar um Deus que não responde porque não deu certo as coisas porque eu estou frustrado perdi algo que eu não queria perder não aconteceu do jeito que eu desejava que acontecesse você está pronto a conviver porque é o seguinte a forma que você vai conviver com esse Deus essa forma é que vai revelar se você vai tomar posse ou não das coisas que Deus tem para você lá na frente Deus poderia simplesmente dizer Jacó tu é rebelde então o José está vivo mas não precisa nem tu saber os teus filhos vão para o Egito e vão ver tudo o que eu fiz mas tu não mas ele foi fiel o Senhor deu o Senhor tomou fazer o que? ele continua sendo Deus se salvou meu filho continua sendo Deus se não salvou e ele continua servindo ao Senhor você está pronto para servir ao Senhor quando as coisas não derem certo aleluia você está pronto a glorificar ao Senhor quando as coisas derem errado quando não funcionar do jeito que você queria do jeito que você pensava porque tem uma coisa quem provocou a mentira e quem provocou a dor está ali também está ali também dizendo tudo certo o nosso plano 10 Deus o silêncio de Deus não mostra a sua a sua inatividade não não é porque Deus não faz barulho que ele não esteja trabalhando irmãos não é porque não há nenhum movimento que Deus não esteja em movimento Deus consegue se mover de uma forma tão silenciosa que você não percebe o mover dele não percebe o trabalhar dele às vezes ele está trabalhando na sala ao lado o Senhor de Jacó trabalhava no Egito e deixava ele quieto ali em Israel na terra da promessa lá no Egito ele estava fazendo coisas extraordinárias na vida de alguém que estava morto para esta família queridos passa-se vinte e poucos anos até que chega uma fome quando chega a fome eu já vou terminar quando chega a fome aí chega o dia de Deus de Deus começar a mostrar as coisas levante a sua mão para o céu por um momento aleluia eu quero profetizar sobre vidas que estão aqui nessa noite tem um momento marcado tem um dia certo a cronologia de Deus é extraordinária aleluia você se perde no tempo esquece você não consegue lembrar o que o que Deus prometeu lá atrás o que Deus falou lá atrás você esquece mas eu tenho uma notícia para dar a você o céu cronometra tudo o céu não esquece detalhes tem feixe para se encurvar tem lua para se encurvar nada vai cair por terra eu profetizo sobre a sua vida que aquilo que Deus tem para você tem dia marcado e ninguém pode atrabalhar diz o Senhor para você nessa noite aleluia quando chega a fome tem um ditado que diz que a barriga não dói só uma vez quando chega a fome Jacó diz desça um Egito porque eu ouvi notícias de que lá tem comida não sabia se pai que o cara que gerou a comida no Egito era o filho difunto dele ei Deus pode consegue conservar propósitos e projetos longe de nós Deus consegue conservar planos fora do nosso olhar tem coisa se desenvolvendo e eu não estou vendo irmãos tem plano se desenvolvendo no céu e eu não estou conseguindo ver aleluia é interessante isto porque aos olhos humanos tudo aquilo era valela nada iria se cumprir não tinha nada o sonho de José havia desaparecido no mapa sim irmãos desapareceram para os pensamentos humanos mas no coração de Deus estava tudo de pé ei quem torceu quem achou que a sua história havia acabado no dia daquele problema estava enganado Deus continuou trabalhando por tua causa por causa da tua casa por causa da tua família em nome de Jesus queridos aleluia chega o dia em que José que Jacó diz desça ao Egito e busque comida e você conhece a história os irmãos de José foram ao Egito diz a Bíblia que chegando lá quando José viu eles no meio dos demais já conheceu eles na hora na hora mas eles não conheceram José que gente ruim está toda a vida com a mesma cara enquanto não conserta vai continuar do mesmo jeito eles tinham que encontrar o José para consertar para ter um semblante diferente transformado mudado aleluia é interessante que José tinha um semblante diferente eles não conheceram José porque 17 anos ele agora 20 e poucos anos depois ele era um homem formado com seus 37 40 anos de idade esse homem formado governador da terra do Egito ele faz tudo que vocês conhecem a história José chega até eles faz um monte de coisas que não era vingança era processo necessário e um dia chega a notícia que eu quero encerrar aqui em Gênesis 45 24 28 diz e despediu seus irmãos ao partirem disse-lhes não contendais pelo caminho José ficou com medo de um começar a colocar a culpa no outro então não façam contenda entre vocês então subiram do Egito e vieram a terra de Canaã Jacó seu pai e lhe disseram José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito ei, vale a pena segurar uma lágrima nos 20 anos não vale? para receber uma notícia dessa? vale a pena sofrer 20 anos para de repente chegar aquela notícia na porta e dizer sabe teu filho defunto está vivo é governador do Egito o Jacó olha para eles e diz porém havendo José ainda vive a governadora do Egito com isto o coração lhe ficou como sem palpitar ou seja ou seja o coração de Jacó deu uma parada porque não acreditou no que eles diziam porém havendo eles contado toda a história vamos ter que contar a história bem direitinho como foi a história sua será contada bem do jeito que é toda a história essa história que contaram de José como difunto por 20 anos agora chegou a hora de contar a verdade ele não estava morto nós vendemos ele Deus foi com ele ele é governador do Egito e agora é o salvador da nossa família e nós vamos para lá eu quero que você fique de pé estou com vontade de orar eu quero orar aqui nessa noite por você que está nessa reunião eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite o silêncio de Deus para a tua vida é para que não seja atrapalhado o propósito de Deus quero profetizar para pais que estão nesta reunião seus filhos não estão no seu controle estão no controle do Senhor aleluia ei onde você pensa que tem morte ainda tem vida onde você pensa que as coisas estão complicadas Deus ainda está no controle em nome de Jesus deixe o Senhor comandar o que eu digo a você é continue adorando como Jacó continuou se as coisas não deram certo continue glorificando a Deus como Jacó glorificou continue sendo crente como Jacó era continue servindo a Deus como ele serviu não importa se foi tirado o seu melhor foi tirado o melhor de Jacó mas ele continuou servindo ao Senhor de todo o coração e Deus depois devolveu a ele eu quero profetizar sobre vidas que estão aqui aleluia eu quero profetizar sobre a sua vida está chegando o tempo de devolução tempo de Deus devolver a você o que você sacrificou tempo de Deus devolver a você o que você abriu mão de boa vontade e de todo o coração sem murmurar e sem falar você abriu mão aleluia eu quero orar aqui nessa noite malisa te diz o Espírito Santo que você abriu mão diz o Senhor pra ti haverá um tempo de restituição tudo está registrado no céu manda o Senhor eu dizer a você não há prejuízo diz o Senhor fique com essa palavra aleluia aleluia eu quero orar eu sinto o Espírito Santo dizendo a alguém aqui hoje eu continuo no controle o céu fechou sobre a sua casa mas ele continua no controle há silêncio lá mas ele continua amando você e as promessas continuam de pé eu quero orar eu estou com vontade de fazer uma oração por pessoas que o Espírito Santo está ministrando algo forte na sua vida eu queria convidar você pra vir aqui à frente eu quero orar por você agora em nome de Jesus eu quero orar por você ele quer renovar a tua vida renovar propósito renovar promessa fique mais longe um pouquinho do outro aqui mas se o Espírito Santo ministrou algo ao seu coração eu quero profetizar sobre você não há prejuízo pastor não aconteceu do jeito que eu queria deixa ele na direção diga pra ele tu sabe como faz tu sabe como faz tu sabe como escreve a história tu sabe como escreve a história não é do jeito que você queria mas é do jeito que ele planejou e ninguém consegue frustrar os planos deste Deus tremendo deste Deus maravilhoso não há como frustrar aleluia seja renovado aqui hoje seja renovado o teu ânimo seja renovado a tua alegria pastor porque que Deus não me explicou nada até hoje porque vai atrapalhar porque vai atrapalhar porque pastor que Deus não falou nada comigo até hoje porque esse silêncio porque se ele falar ele atrapalha você não está você não tem condições de ouvir o que Deus tem pra falar sobre esse assunto por essa razão ele vai deixar você descobrir todos os dias você vai descobrir algo novo todos os dias você vai descobrir o que Deus planejou pra você pra sua casa pra sua família diz o Senhor diz o Senhor pra você nessa noite hoje é dia de renovar o nosso pacto a nossa alegria e a nossa confiança um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez mas sem duvidar mas sem duvidar que ele continua sendo bom e ele continua sendo Deus e ele continua sendo bom e ele continua sendo Deus continua e então chega o dia de viver tudo o que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver e chega o dia de entender até ouvir o não de Deus mas sem duvidar mas sem duvidar e ele continua sendo bom e ele continua sendo Deus e ele continua sendo bom e ele continua sendo Deus e ele continua e ele continua sendo Deus e ele continua sendo bom e ele continua sendo Deus Aleluia Senhor, eu oro nessa noite Para que corações sejam renovados em ti Promessas e pactos sejam renovadas em ti, Senhor Aleluia As perguntas, Senhor As perguntas dentro de nós As perguntas não respondidas, Senhor Aleluia As perguntas, Senhor, que o Senhor não explicou, não respondeu Senhor, faz o teu filho sentir nesta noite Que o teu amor, às vezes, silencia para conosco Que às vezes, Senhor, o teu silêncio é para nos ajudar Senhor, faz teu filho sentir nesta noite Que há um trabalhar em todas as coisas Em todas as coisas, há um trabalhar especial de Deus E tudo isso é processo É processo Para que o grande propósito de Deus se cumpra Na vida deste homem e desta mulher Há coisas maiores a se revelar Que não podem ser reveladas agora Porque seriam abortadas Seriam nascidas antes do tempo Seriam entregues antes da hora Por isso, Espírito Santo Renova este coração para esperar em ti Renova este coração para confiar em ti Renova esta vida para descansar em ti Senhor, que não cesse a adoração deste coração Que não cesse a alegria deste coração Mas que ele continue dando prova Que tu és mais importante do que qualquer conquista, Senhor E que no tempo certo, aleluia Chegue nas mãos do teu filho e da tua filha Aquilo que o Senhor está trabalhando para entregar a ele Para a glória do nome de Jesus Só quem crê, diga bem E aplauda o nome do Senhor com alegria Ele continua Aleluia Ele continua Aleluia Ele continua Ele continua E vai gerando Aquela beleza que está lá dentro Ela até pode sair antes da hora, irmão Mas você vai se arrepender de ter ajudado Porque vai sair algo deformado Despreparado Que não era para aquele momento Então, em nome de Jesus Eu não quero te ajudar Eu quero que o processo de Deus na sua vida Seja completo Completo Eu não quero ver um José copeiro do rei Eu quero ver um José governador do Egito Se alguém ajudar, irmão Atrapalha a história toda Por isso, o silêncio de Deus É para dizer a você O processo será completo na sua vida Diz o Senhor Amém? E glória Levante as suas mãos para o céu Meu desejo que Deus abençoe sua casa Sua família Está muito bonito essa igreja Mesmo de máscara Mas está lindo demais esse negócio Viu? Igreja amada e querida do Senhor Que o Senhor abençoe o emprego Que Ele te deu para sustentar a tua casa Que aquela porta não feche Porque você está lá e Deus tem um compromisso com você Que a empresa que você administra para Deus Prospere Porque as mãos de Deus estão lá com você Que o Senhor abençoe o veículo Você viaja todos os dias E que a graça do Senhor O amor de Deus É comunhão do Espírito Santo Se é sobre todo o povo É comunhão do Espírito Santo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto